Sofia, então gente, com vocês aí, o nosso embaixador de Israel, Yosem, para fazer essa palestra maravilhosa aí, eu peço uma salva de palmas para o nosso embaixador. Olá, bom dia, boa tarde. Tem dois problemas. Pergunta, ser palestrante, depois Boris Dixon, não é? Mas vou tentar fazer alguma coisa, mas tem outra, eu falo português, não também, como o secretário falou, mas fala. Vamos começar para entrar nas nossas palestras, quero agradecer ao governo DF, ao governador Ibanez, aos todos os secretários, ao Jovan, a vocês, que vocês estão participando desse grande Campus Party. Na verdade, não tive um plano de falar aqui, mas quando o Jovan pediu, eu falei, ok, vamos falar. Vamos começar com um vídeo, que vai falar em português, sobre a grande feira que tive em Israel, para demonstrar que Israel está pensando sobre inovação. Inovação que eu falei, falou, Bruce, a ideia é como conquistar esses avios. Vamos começar no vídeo. Seis minutos. Estamos na Agritec, uma das mais importantes feiras de tecnologia agrícola do mundo. E é aqui que gente de todos os lugares do planeta vem saber o que está acontecendo no mundo. Agritec. Tem gente da África. A razão pela qual eu estou aqui é que eu quero conhecer as novas tecnologias que Israel está usando. Da Índia. Nós precisamos usar novas tecnologias para aumentar a produtividade. Do Brasil. O que a gente viu aqui e vê é novidade, informação. Por onde quer que a gente ande, há tecnologias de irrigação voltadas para o uso eficiente da água. Um dos lançamentos foi este equipamento, considerado o primeiro sistema de irrigação como cérebro. Ele permite acompanhar em tempo real, desde o planejamento de irrigação até o rastreamento do crescimento das plantas e a condição do solo. Estes conhecimentos se juntam com os dados reais do campo. E em forma real, dá sugestões de como os agricultores podem melhorar sua irrigação. Se sugere ao agricultor se para a irrigação ou se põe mais irrigação. A questão do uso da água é um desafio que existe a partir da necessidade da produção de alimentos, fibras e de energia. O Brasil em geral está muito bem posicionado em relação a isso. Os maiores fabricantes mundiais e todos os sistemas de irrigação estão produzindo no Brasil. Existe uma necessidade de contínua educação para um uso racional da água e isso também vale para a agricultura. O que existe de tecnologia no mundo, inclusive em Israel, existe e está disponível no Brasil. E já pensou em controlar e monitorar as lavouras à distância? É isso que aplicativos como este prometem. O lançamento permite o controle pelo celular, não só da irrigação, mas também da Fertirrigação. Aqui a gente tem as válvulas, as operações e aqui eu posso colocar, editar aqui e informar quanto que eu quero de água, quanto que eu quero de irrigação, quanto tempo eu quero de irrigação. Eu posso fazer isso em Israel e a minha fazenda sendo no Brasil? Pode, de qualquer lugar, de qualquer lugar, desde que tenha conexão com a internet, você pode comunicar com o controlador. Este drone tem a habilidade de pulverizar, enquanto a maioria dos drones apenas mapeia as áreas. Ele pulveriza e envia as informações para um celular. Nós estamos trabalhando em outros melhoramentos, como óculos de realidade virtual, em que você vê exatamente o que o drone vê. Estamos trabalhando também em um braço, que corta pedaços de plantas. Você pode pegar esses pedaços e checar. Não precisa mandar ninguém para o campo. O drone pode fazer isso sozinho. Ele não está pronto ainda, mas já está nos planos da empresa. A gente anda por aqui e também encontra curiosidades. Dá até para brincar um pouco com toda essa tecnologia. Você está no meio da lavoura e aí você olha para o lado e vê tudo, uma realidade aumentada. O nível de detalhamento é muito interessante. É uma experiência de entretenimento, mas que pode ser usada, eventualmente, na vida real. O óculos ainda é entretenimento, mas logo vai passar a ser usado para melhorar as decisões tomadas no campo. Se o Brasil está muito longe de toda essa inovação, quem responde são os próprios agricultores brasileiros, que vieram conferir de perto as novidades de Israel. Essa tecnologia, de certa forma, ela também está disponível para o produtor brasileiro. Algumas empresas que aqui estão expondo, também hoje, já são, já tem representante, já tem produção a nível do Brasil. Creio que a gente tem muita coisa boa no Brasil. Muitas vezes, o que a gente tem é que nós não damos valor naquilo que a gente tem. Não é isso mesmo? Então, a gente já é bem tecnificado e capacitado. Nós somos privilegiados em termos tecnológicos do que a gente já tem hoje no Brasil. O Brasil tem recursos naturais. Nós temos a inovação tecnológica. Atualmente, nós temos um comércio de 1,2 bilhão de dólares. Nós podemos dobrar isso em cinco anos, pois, unindo forças, temos muito para oferecer para o mundo. Qual a grande mensagem que você vai levar na bagagem direto de Israel para o Brasil? Vamos continuar otimistas no Brasil. A gente é muito capaz. O Brasil tem um comércio de 1,2 bilhão de dólares. Então, eu vou deixar esse vídeo para demonstrar que realmente é uma startup. Todas as coisas que você está olhando aqui, começam por ideias de jovens. Não somente jovens, mas jovens. Que pensam como melhorar o produto. Como melhorar a tecnologia. Vocês sabem hoje que para vender ou comprar, todos estão buscando o preço, quando custa. Eu posso falar sobre muitos assuntos, mas vamos focar. Quando você usa a tecnologia, você pode cortar os gastos. Por exemplo, quando você usa irrigação com gotejamentos, você não precisa de pessoas que levam essas torneiras grandes, não sei o nome deles em português. Mas, enfim, quando você quer vender alguma coisa, por exemplo, uma tonelada de café, sabe, tem muitos produtores de café. Por que? Etiópia, Saúde, África, não sei todo, Brasil. Por que as pessoas compram do Brasil ou do outro país? Dois razões. Primeiro, qualidade. Segundo, o preço. Quando as duas coisas estão juntas, as pessoas compram onde é mais barato. E como pode vender mais barato? Usar a tecnologia. Usar a tecnologia. Por exemplo, sabe, quando você tem 100 hectares, 200 hectares da agricultura, como você pode saber o que acontece no centro dessa plantação? Você não pode. Então, tem drones, inovação, tem muito, várias de drones, para ver, por exemplo, o cor, o cor das mudas. Quando tem diferença de cor, pode ser, não tem suficiente água, tem doença, sem chegar no terreno. O drone pode fazer isso. Tem drones também que podem tirar um pedacinho e levar na laboratória. Essas coisas ajudam e depois você tem mais proteção. Mas, antes de falar sobre a startup, nós falamos do futuro é para os jovens. Porque os jovens sempre estão pensando como ser milionários, melhorar a vida. Todos querem fazer isso rápido. Mas, o sistema de Israel se chama ecossistema. O que significa a palavra ecossistema? Quando todos estão juntos para chegar a esse desafio. O governo investiu dinheiro nos startups. Universidades também ensinam nesse negócio de startup. Também, a prefeitura tem um jogo e, mais importante, o sector privado. Você sabe que o sector privado em Israel, quase 80% do startup está financiado para o sector privado. Porque o sector privado busca de ser também rico. E, como fui empresário, antes de ser embaixador de Israel, eu fui empresário, 25 anos. Também tentei de fazer uma startup. Pessoas não sabem, mas quase 96% de startup não conseguem ter sucesso. Você sabe disso? É um grande risco de investir em startup. Mas, sem esse desejo de chegar, você nunca vai ser um potência como a Israel está. Como empresário, há muito tempo, tem um dia por mês, que as pessoas chegam de todo lugar e me apresentam a ideia. Eu, como empresário, que tenho algumas possibilidades, com amigos que estão esperando, buscando para investir, tenho que tomar a decisão se investir nesse negócio. Então, a ideia... A maioria das vezes, quando nós precisamos investir no startup, é se nós gostamos da ideia. Quando você chega com uma boa ideia, um startup é um sonho. Quando você... Sabe, para pedir dinheiro como startup, é muito fácil antes de começar. Porque antes de começar a fazer o startup, tudo é claro, não tem problemas, temos um grande sonho, vamos chegar aqui, chegar lá. Quando a startup começa, você olha que tem muitos obstáculos. Se não vai assim, precisa mais dinheiro. Então, para ser a primeira demanda, prefiro fazer no início. E, como eu falei sobre o ecossistema, o governo deve investir nas infraestruturas, no orçamento, nas escolas. Isso não vai dar que as pessoas... Tem, às vezes, as pessoas que estão sentando em casa e estão tentando pensar e fazer inovação. Mas, enfim, precisa de ajuda do governo. Por exemplo, aqui, tive alguns encontros com o governador, governador, ibanês. Como pode promover... Você tem um parque, parque... 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 Parque, aqui, não sei o nome dele, mas um parque, que... Como pode promover esse parque? Como pessoas... Como empresas... Empresas... A força de um parque... Empresas que vêm... Em Israel, para tirar empresas... Israel investe 4.2% do PIB dela no inovação... Research and Innovation... Pesquisa em desenvolvimento, ok? Essa suma de dinheiro é muito grande. Outros países... Países que não investem muito. Por exemplo, investem 0,5%, 1%. Olha aqui... Investindo muito no startup... No orçamento do governo... Israel, Japão, Coreia do Sul, Sueca, Suéria... Temo algum... Esses... Esses... Esses países... Que investem... Na inovação e tecnologia... Chega também... Para ser... Para vender essa inovação... Você sabe Israel? Israel... Um pequeno país... No tamanho de Sergipe... Com grandes desafios... Nós... Não podemos... Fazer uma concorrência... Em outras... Obras... Por exemplo... Nós tentamos... Construir... Carros... Não conseguem... Nós tentamos... Construir... Outras coisas... Não... Então... Israel está investido... Na inteligência... Na educação... E por isso... Você sabe... Que o... Daqui a pouco... Dez anos... Dez anos... Os carros... Vão ser carros... Sem motorista... Esse também... O tipo... Da inovação... De startup... E o que vai acontecer... Todos... Os sistemas... Para... Para... Navigar... E fazer isso... Vai ser juntos... Para tentar... Colocar isso num carro... Essa empresa... Que faz isso... Foi comprada... Por... Intel... Intel... Dos Estados Unidos... Empresa de Israel... Que tem... 200... Pessoas... Acho que... Menos que aqui... Foi... Foi comprada... 15.5 bilhões de dólares... Pode imaginar... Se você faz um Google... Você olha... Porque... Sempre... Quando você... Está pensando... Sobre startup... Como fala... Bruce... O futuro... Pense ao futuro... Que pessoas... Precisa... Solamente... Pensa... Que pessoas... Precisa... Para sentar... Sentar e trabalhar... Se as coisas... Que você está sentando... Não vai ser... Uma coisa... Grande... Deve te pensar... De novo... Agora... Nós tentamos... De... De levar... Empresários... Israelenses... Israelenses... Que vai... Fazer palestras... Mais focadas... Como chegar... A startup... Como fazer startup... Durante... Minhas visitas... Em... Oredor do Brasil... Eu entrei... Em muitos... Lugares... De startup... E... Perguntei... A pessoas... Que você está fazendo... De onde o dinheiro... Se pessoas... Acham... Que o dinheiro... Vai chegar... Do... Do governo... Não vai... O... O... Dinheiro... O orçamento... Do startup... Deve chegar... De empresários... Sempre... Ser aliados... São empresários... Eu... Como empresário... Quando... Estou escutando... Uma coisa... Que tem um potencial... Vai... Mas... Por exemplo... Em Israel... Aqui... Agora... Começa... A trocar... Essa ideia... Todas... Universidades... De Israel... Tem um... Parte... Comercial... Ok? Se você tem uma ideia... Você pode... Chegar... Na universidade... Como... Instituto Weizmann... Instituto Ben Gurion... Você vai lá... Pode... Eu quero... Agora... Tem uma ideia... Como... Fazer... Novo... Um... Não sei... Construir... Com blocos mais fortes... Ok? Estou... Um... Construidor de casa... Tem essa ideia... Vai na universidade... Vai na... Departamento... Da Ingenieria... E fala... Com as pessoas... Quero levar... Dois... Masterantes... Que fazem Master... Quatro estudantes... Para pesquisar... Esse assunto... Como... Professores... O orçamento... Vai... Você... Assina... Um... Contrato... Com a universidade... Tem organização... Ao lado da universidade... Cada universidade... Em Israel... Pode ser... Um negócio... Aprender... E depois... Fazer negócio... Sabe... São... De ricas... Universidades... Que tem em Israel... Que se chama... Instituto Weizmann... Cada ano... Eles recebem... Royalties... 200 milhões de dólares... De inovação... Ele não precisa... Orçamento do governo... Solmente... Apoio... Startups... Usa... Estudantes... Também... Que querem aprender... Professores... Querem ensinar... A maioria... Força intelectual... Está na universidade... Então... Usa... Isso... Para o mercado... Não somente... Para ensinar... Ensinar... E depois... E depois... Fazer isso... E... Tem um contrato... Por exemplo... 50%... A universidade... Não investe muito... Quase nada... É... Solamente... Dar você... A pessoal... Para... Saber... Que fazer... Professores... Engenheiros... E você paga... Algumas taxas... Para... Como um grant... Para eles... De usar... Estudantes... Então... Para ser... Um... Startup... Nation... Preciso... Investir... As coisas... Não vai chegar... Sozinho... Agora... Quando eu ve... Essa quantidade enorme... De jovens... Que estão pensando... Isso é boa ideia... Temos... Um desejo... Todos os jovens... Querem fazer... Um startup... E conseguir... Fazer um exit... E levar... Algumas milhões... É... Tudo... Eu também... Tentei isso... Mas você sabe... Não consegui... Investir... Investir... Depois de dois anos... Fechou... Fechou... Perdi dinheiro... Mas... Isso não é perda... Se você perde dinheiro... Num negócio... Com isso... Às vezes... As pessoas... Estão chateadas... Não... Se você faz... Um negócio... Que não... Chegou... No fim... Porque tem... Outras coisas... Mais... 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 Fácil... E custa menos... Mas você... Tem que tentar... Deixa eu ver... A lista... Pequena... Também... Pessoas... Às vezes... Falam... Sobre... Cidade... Inteligente... Você conhece... Essa... 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 Dois palavras... Cidade... Inteligente... Todos... Querem que... A cidade... Dele... Vai ser... Cidade... Inteligente... Também... Aqui... No DF... Primeira... Coisa... Que você... Deve... Fazer... Para ter... Uma cidade... Inteligente... Que... Que você... Tem... Wi-Fi... De graça... Na cidade... Às vezes... Chega... Lugares... Prefeitos... Outros... Me falam... Quero fazer... Cidade... Primeiro... Dar... Acesso... De graça... Do Wi-Fi... Segundo... Conecta... Todas... Coisas... Nesse... Wi-Fi... Por exemplo... Estacionamentos... Com Wi-Fi... Ou... É... Red Lights... How do you call... Si... Simáforo... Simáforo... Também... Conectado... Wi-Fi... É... Todas... Coisas... É... A luz... Na rua... Wi-Fi... Quando tudo... Está... Conectado... Wi-Fi... A polícia... Pode chegar... Com Wi-Fi... Sem... Sem ligar... Tudo... Com aplicativas... Que você... Pode usar... Para... Para chamar... Cidade Inteligente... Então... Cidade Inteligente... É... Um grande desafio... Porque... Como sempre... Investir... Dinheiro... Se você não investe... Nada vai acontecer... E... Mas... Quero... Dizer... Que... Investir... No Startup... É... Um... É... Um... Bom negocio... Quem vai falar mais sobre startups? Acho que falei bastante. Se você tem uma pergunta, uma coisa, vai ser feliz de responder a você. É isso, gente. Com a ajuda do nosso embaixador de Israel, nós vamos fazer Brasília a primeira cidade inteligente do Brasil e da América Latina, porque as tecnologias deles são as melhores do mundo. Nós estamos trabalhando muito para que isso aconteça aqui em Brasília e incentivar os startups também. O embaixador agora vai, nesse acordo de cooperação que nós vamos assinar, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Embaixada de Israel, nós vamos incentivar as startups. Então, quem estiver interessado, nos adicione aí nas redes sociais, tanto no embaixador como nas minhas, para que nós possamos estar escrevendo as startups de vocês. Vamos chantear uma bolsa desse dinheiro depois, 30 dias depois, para a Faculdade de Tecnologia de Israel? Ok, você quer? Ok. E nós vamos estar sorteando, aí o embaixador vai falar. O embaixador fala. Não, não, você sabe falar. O embaixador vai estar presenteando aqui nós com uma bolsa de estudos na Faculdade de Tecnologia de Israel. Qual o nome da faculdade, embaixador? Universidade Ben-Gurion. Universidade? Ben-Gurion. Per-Goyen. Então... Universidade da minha cidade. É, então nós vamos aí estar escrevendo vocês pelas redes sociais da Secretaria e das nossas redes sociais. Em 30 dias nós vamos sortear essa bolsa ao vivo da Embaixada de Israel, para esse jovem que foi sorteado, para ir para Israel fazer a universidade na área de tecnologia, né embaixador? Por quantos dias? Por seis meses, tá gente? Nós vamos dar a bolsa por seis meses na Embaixada de Israel. Merece palmas, nosso embaixador? Agora estou comprovido. Se tem algumas perguntas para ser mais focado... Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta para o embaixador? Boa tarde, meu nome é Heitor. E eu gostaria de saber mais sobre oportunidades de estudo para Israel, por exemplo, para cursos tecnólogos, bacharelado. Quais seriam as preferências que você vê? Sobre estudo? Ok. Tem programas, projetos de estudo, trocar estudantes entre dois países, mas não muito. Israel tem algumas, mas eu acredito que nós não estamos fortes nesse negócio. Israel muito isolado nesse... Tem estudantes, mas ter antes mais, segundo grau, sim. Mas estudantes, o governo não ajuda, mas se você quer ensinar, pode receber bolsas, essa coisa. Israel não faz isso muito. Mas se você tem dinheiro, Israel vai receber você. Sempre você precisa passar testes muito fortes. Sabes que em Israel, não todos podem entrar na universidade. Você tem que fazer testes para entrar. Não somente se você acaba... Não sei se... Como dizem? High school. Preciso... Ok. Embaixador, na questão do intercâmbio, Há algum tipo de comunicação entre o público e a embaixada para conseguir estudar em Israel? No Instituto Weisman ou qualquer outro centro universitário? Como falei, esse intercâmbio existe, mas muito pouco. Solamente nós preferimos para o Master. Não para o começo do ensino. Eu falei com ele que Israel não tem um grande incentivo de pegar estudantes, por exemplo, do Brasil. O Brasil não é conhecido como um país pobre. Tem esses projetos em outros lugares da América Latina. Não quero mencionar, mas se o país é muito fraco, Israel está mais aberto para essas bolsas, para isso. Por exemplo, nós não levamos estudantes dos Estados Unidos, da Inglaterra. Entendeu? A ajuda vai nas pessoas que precisam de ajuda. Se não, cada um vai pagar como eu. Se quer aprender nos Estados Unidos, paga. Sim. Embaixador, boa tarde. Parabéns. Eu moro em Brasília, sou natural de Minas Gerais, do sudoeste mineiro. Gostaria de saber, nós estamos desenvolvendo um cluster local de inovação e tecnologia, com a Universidade Federal, institutos de tecnologia, para que a gente possa desenvolver esse ecossistema local. Como nós podemos estabelecer uma conexão com Israel, para que esses investimentos possam estar localmente ali? Ok. Agora, tem, como dizem, um lugar no Bergeva, que tem um grande, se chama Teccheva, que eles estão fazendo parcerias com estados, por exemplo, em Minas, ou aqui em Brasília. Eles, agora, por exemplo, esses garotos estão no São Paulo, tem uma palestra com três israelenses, um presidente desse negócio, que ele vai fazer como escola de startup. Entrar nos lugares de startup e ensinar as pessoas como fazer, levar especialistas. Às vezes, quando cheguei, cheguei nos lugares que temos sem startup, eu comecei a perguntar, o que você está fazendo? O que é startup? Eu vi que algumas dessas startups não são startup. As coisas estão bem feitas em outros lugares. É quase como startup, mas você não vai dar. Se você não tem uma ideia que outros não têm, nenhum vai investir nisso. Eu ouvi coisas que falam, ah, porque temos um financiamento, tem pessoas que querem ajudar, mas, enfim, temos uma parceria sobre isso. Tem. Então, gente, nós vamos abrir as inscrições pelas redes sociais, as minhas pessoais da Secretaria e do Embaixador. A minha é Gilvan Máximo Oficial, Gilvan Máximo Oficial, e do Embaixador... Yoshi Scheller. Yoshi Scheller. Só Yoshi Scheller? E da Embaixada... Yoshi Scheller, pessoal. Onde? Na rede social? Sim, Yoshi Scheller. Yoshi Scheller. E na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Y-O... Nós vamos estar recebendo as inscrições. Yoshi. Yoshi. É Y-O-S-S-I... S-Y-O-S-I-S-E-S-S-H-E-L-L-E-Y. Yoshi Scheller. Então, nós vamos estar recebendo as inscrições pelas nossas redes sociais e da Secretaria. De repente, nós vamos ver também se a gente faz direto o governo. E, dentro de 30 dias, nós vamos estar sorteando essa bolsa aí para vocês, para a Universidade... Obrigado, pessoal. Obrigado muito. ...de tecnologia. Tchau. Palma para o embaixador. Pega aqui, faz aqui a parceria. Faz a foto aí. Temos um presente para ele. Nós não podemos chegar sem presente. Temos para você. Obrigado. Pode abrir. Obrigado. Pequeno livro. Bem, como disse, quando tem muito, essa coisa, muito forte, significa que o presente é pequeno. Não, mas... Olha, esse livro significa Israel. Olha que escrito. Lê. Faça-se a água. É um país que não tem água. A solução de Israel para o mundo com sede de água. Faça-se água. Esse livro que fala como Israel acabou com a seca, porque nós fazemos desilienção da água do mar, é como levar esse sistema no Nordeste, onde tem problemas da água. Então, embaixador, é uma honra tê-lo aqui conosco. O senhor, que é um embaixador que fez amizade com o povo brasileiro, com o presidente brasileiro, com o nosso governador Ibanez. Eu quero agradecer muito o senhor pela presença, por esse momento e por tudo que o senhor tem feito para o povo brasileiro e pela nossa nação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.